Música A mulher faz mais do que os homens, porque a mulher é dona de casa, a mulher trabalha fora, a mulher cuida da família, cuida do cachorro, de gato, de todo mundo. Música Além de eu achar que elas têm capacidade, eu acho que até uma diversificação de poderes, isso é muito importante para nós brasileiros, é sinal que nós estamos evoluindo. Música O número de mulheres, cargos de autoridade ainda é bastante, mas bastante inferior, embora a população, inclusive a população feminina, levemente superior à população masculina, no Brasil alguma coisa em torno de 52%, isso não está nem perto de se equivaler nos cargos de liderança, não só no judiciário, em todas as dimensões da vida social brasileira, inclusive questões até não só de ocupar o cargo. Muitas vezes, quando não é cargo concursado, etc., é muito comum você ter o mesmo cargo e ter um salário menor para a mulher. Nós, na Câmara dos Deputados, nós temos 9,9% de mulheres, ou seja, não chegamos a 10%. Esse é um dado que choca qualquer um, porque quando nós olhamos um pouquinho para a nossa vida, nossa rotina, lembremos aqui da nossa sala de aula. Será que nós temos apenas 10% de mulheres na sala de aula? E eu penso que os parlamentares hoje já conseguiram enxergar isso. E de 2009, principalmente de 2009 para cá, nós tivemos importantes mudanças na lei eleitoral na busca do incentivo à participação da mulher. E com essa última mini-reforma que se deu no ano passado, se criou a obrigação, antes era uma faculdade, para que a justiça eleitoral fizesse essa propaganda de incentivo à participação da mulher. Hoje, ela se tornou obrigatória. E nós temos assistido aí belas propagandas, incentivando a participação feminina, propagandas essas que têm sido replicadas e comentadas por todos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. Eu acho que nós precisamos realmente envolver a mulher em todas as áreas da nossa sociedade. É importante essa presença, porque nós precisamos acabar com essa diferença que nós impomos. Ah, eu acho que é bom para o país, que sempre foi homens, né? Então, acho que é uma vitória para as mulheres. Eu acho que se ela é competente, ela tem que fazer mesmo, tem que ir mesmo, entendeu? É claro que quanto mais mulheres estiverem ocupando cargos de destaque, mais importância se dá o papel da mulher na política, porque é uma questão de você perceber, é uma percepção da sociedade que a mulher pode, sim, ocupar esse papel. Então, foi importante você ocupar cargos importantes do Ministério com mulheres. Mas só isso não basta, porque você precisa mostrar que essas mulheres também são capazes de realizar as tarefas ali necessárias. Então, ocupar o espaço é importante, empoderar a mulher é importante, mas não apenas isso. Você tem que botá-la em papéis visíveis, mas, ao mesmo tempo, você precisa também incentivar que esta imagem seja repassada à sociedade. Acho que ela conquistou esse espaço e nós temos aqui, no Brasil, a prova contundente de que a mulher conquistou pelos seus méritos. E não por ser mulher. Tivemos Presidenta da República mulher, tivemos a primeira Presidente Supremo mulher, e agora temos a ministra Carmen Lúcia, que é a segunda mulher, a chefiar o Poder Judiciário Nacional. Temos a ministra Laurita, na presidência do Superior Tribunal de Justiça. Então, veja que essas conquistas não derivaram do fato de serem mulheres. Elas foram o produto de carreiras profissionais sólidas, competentes, e que chegaram naturalmente a estes postos. Até, acredito, não sei se debito ou acredito, digamos, esta repercussão que se dá ao fato de serem mulheres, como uma homenagem. Uma homenagem não é aquelas mulheres que desbravaram os caminhos, aos movimentos feministas, que foram extremamente importantes no momento em que surgiram, para que nós chegássemos ao ponto em que chegamos hoje, de termos uma legislação que efetiva a igualdade formal de gênero, plenamente, em todos os setores. Há os que acham que isto aqui não é lugar de mulher, como uma vez me disse uma determinada pessoa, sem saber que eu era uma dessas. Mas também lá agora tem até mulher. Imagina. O primeiro concurso que eu fiz, em 1982, na banca examinadora, o professor de Direito Constitucional, disse o seguinte, dizem que a senhora é muito boa de serviço, se for muito melhor, a senhora passa, se for igual, nós preferimos homem. Escutei da minha mãe, desde menina, que não me lamentasse de nada, porque eu tinha que realmente dar cobro a uma demanda que eu já entre com a diferença. Portanto, não adianta reclamar do excesso de serviço, porque se o homem reclamar, está certo. Se a O é mulher. Isto, só nós que sofremos o preconceito, porque o preconceito é um sofrimento, só nós podemos saber isso. A dificuldade está, sobretudo, nos tribunais a cor e nos tribunais superiores, onde a escolha é política. Porque quando o acesso é meritório, quando as juízas ingressam por concurso público de provas e títulos, elas constituem a maioria. As estatísticas demonstram isso. Mas quando vai afunilando, subindo para os tribunais de justiça, os tribunais regionais, federais e os tribunais superiores, aí a história é diferente, aí a história muda. Tanto que os números são reveladores. 89 ministros, num total, e 16 mulheres contando com a ministra Ana Raiz, o Tribunal de Contas, que apesar de não ser do judiciário, é um tribunal administrativo. Então, eu acho que nós temos que considerá-la também. Mas, enfim, há ainda uma grande discriminação com o acesso jurídico, político, constitucional, que a nossa carta impõe, que são as indicações de governadores, indicações dos presidentes da República, as sabatinas pelo poder legislativo, do Estado Membro e pelo Congresso Nacional. Então, realmente, ainda há uma grande barreira, uma grande dificuldade para que a mulher possa ascender dentro do poder judiciário. As mulheres no judiciário, quando eu cheguei logo no Tribunal de Justiça da Bahia, em 84, o número era bem pequeno. Mas, hoje, o que eu percebo, a maioria das magistradas no Estado é mulher. E agora tem um adendo, faltam mulheres negras. A maioria, acho que 90%, 95%, talvez, são de mulheres brancas. E, como eu dizia hoje pela manhã, nós temos que negritar este país, né? Porque nós somos 52%, o povo preto é 52% da população. Os números revelam uma melhora, né? Os dados, até do CNJ, no levantamento feito em 2014, revelaram que, de 1988 até 2015, a participação das mulheres nos tribunais superiores, por exemplo, tendo como parâmetro, era algo em torno de 8%. Hoje, a participação nos cinco tribunais superiores já alcança 18%. Ainda falta muito. O nosso caminho a percorrer ainda é muito longo. E veja que a justiça eleitoral, apesar de todo esse mundo machista ao qual eu fiz referência, é uma justiça de referência, de paradigma, de quebra de paradigmas. Porque o Tribunal Superior Eleitoral foi o primeiro tribunal a ser, a possuir uma maioria feminina. Porque aqui, nas últimas eleições municipais de 2012, o tribunal de sete membros, ele possuía quatro mulheres. Nós tínhamos a ministra Carmen Lúcia como presidente do tribunal, representando o Supremo Tribunal Federal. Como representante do STJ, nós tínhamos a ministra Nancy Andrigui e também a ministra Laurita Vaz. A ministra Nancy era a corregedora do tribunal, ou seja, então os dois cargos mais importantes do tribunal eram ocupados por mulheres. E eu cheguei também como a primeira mulher a compor o tribunal na classe dos juristas. Antes disso, a ministra Ellen Grace foi a primeira mulher a compor e a integrar o Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano, no ano de 2001, logo após a sua posse no Supremo, que foi no ano de 2000. A ministra de São Paulo, que foi no ano de 2000, logo após a sua posse no Supremo, que foi no ano de 2000. No determinado dia, eu estava no juizado da universidade, de uma universidade lá da Bahia. Eu já estava sentada na porta ali, mandei fazer o pregão e a advogada entrou e disse, cadê o juiz? Aí eu disse, não, não tem juiz, a juíza sou eu. Aí ela olhou assim para a minha cabeça, a juíza? Eu disse, é, sou eu mesma. Aí eu levantei. Aí ela, porque ela disse, pronto, e agora? Aí passou. Depois de um tempo, eu chegava sempre cedo, aí sentei na secretaria para ajudar o pessoal lá, fazer as coisas. Aí chegou uma advogada também, e ela disse, o juiz, será que o juiz vem hoje? Aí a menina respondeu, vem, vem, vem. Aí eu fiz um sinalzinho. Vem, vem. E vai chegar no horário? Duvido, o juiz não chega no horário. Aí eu fiquei calada. Quando fez o pregão, eu subi, e a sala de audiência era lá em cima. Eu subi, me paramentei e sentei. Quando ela chegou aqui, é a senhora? Eu disse, sou eu a juíza. Ela sentou-se, coitada, mas ela não sabia nem como começar. Tem preconceito. Mas eu vejo que as mulheres hoje, elas têm mais responsabilidade do que os homens. O mundo precisa entender que esse negócio de ser machista ao extremo deve acabar, feminista ao extremo deve acabar. E nós devemos realmente nos entender de uma forma que possamos conviver realmente de uma maneira harmoniosa. Não é o habitual, né? Se tem uma mulher presidente de um tribunal, principalmente se tratando do Supremo, que é a maior corte do país. Então, se causa espanto, e por que, como ela chegou, e por que que chegou. E todo mundo, certamente, vai exigir muito mais dela, tanto dela quanto da ministra Laurita, do que exigiria se fossem os homens. A população exige uma reação imediata e proporcional. E no tribunal, quando eu entrei, a ministra Neia, que entrou, foi a primeira mulher ministra de Tribunal Superior, que esteve, que funcionou no Tribunal Superior do Trabalho na década de 90, quando eu entrei, quando eu ingressei no TST em 2001, ela já estava aposentada. E eu fiquei até a ampliação das vagas, que ocorreu com a emenda 45, eu fiquei seis anos aqui convivendo. Eu era uma das 17, dos 17 ministros. Nunca sofri, nem hoje nós somos seis aqui no tribunal, seis mulheres, mas nunca sofri discriminação. E penso que, hoje, a discriminação, ela não ocorre em relação, digamos, a carreiras de nível superior, quando a mulher realmente se empenha e trabalha em igualdade de condições. A mulher, a todo instante, ela tem que provar a sua competência. Não basta, é como aquele ditado famoso, não basta ser. Você tem que parecer ser, como a mulher de César. Ou seja, você é duplamente cobrada, porque você é mulher, você faz o seu trabalho de uma forma competente, de uma forma dedicada, mas você tem uma dupla cobrança, porque as pessoas e os críticos, os operadores do direito analisam de uma outra forma a sua colocação, a sua postura. Sinceramente, acho que isso não é uma mazela só do poder judiciário. Eu acho que isso ocorre em todas as áreas públicas e privadas da sociedade. E da sociedade, acho que a nível mundial, porque eu não estou nem falando aqui sobre a questão da mulher fora da cultura ocidental, que tem um tratamento que todos nós conhecemos. Agora, a mulher ainda dentro da cultura ocidental, que presumidamente propõe o igualitarismo e a equiparação de gêneros, ainda é muito discriminada. Muito preconceito, muita piadinha, muita discriminação você encontra, muitas conversas de pé do ouvido, que você vê que está exatamente demonstrando essa ausência. Os números demográficos são claramente... Brasil, por exemplo, prefeitas no Brasil, 2006, se não me falhar a memória. Prefeitas no Brasil, mais de 5 mil municípios, apenas 6% de mulheres. Na minha situação ainda foi mais grave, né? Foi gravíssima. Porque eu digo sempre que eu sou mulher, sou negra, sou candomblessista, uso minhas guias, não escondo de ninguém, uso esse cabelo vermelho rastafari e não quero mudar. Sou divorciada, sou ousada, agora desculpem, eu sou competente no que eu faço. Nós precisamos, na verdade, de políticas que mostrem, são políticas públicas que mostrem, de fato, que a mulher, ela tem a possibilidade, ela tem o espaço, ela tem a capacidade total e plena de poder participar do processo político. Não apenas como coadjuvante, não apenas para completar cotas de gênero, os 30% que deveriam ser da mulher, mas que ela é realmente alguém que está capacitada, plenamente capacitada a participar deste processo. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Políticas públicas mostrando esta importância e, principalmente, a educação da sociedade. educando a sociedade, rompendo um preconceito cultural que existe. Eu visualizo com muito otimismo que, em duas décadas, isso é muito otimismo da minha parte, mas a história tem passado muito rapidamente em termos de evolução de costumes, de mentalidades e de pensamentos, que, daqui a uns 20, 30 anos, a igualdade de gênero vai ser realmente obtida. Eu acredito muito na sensibilidade feminina, ao se deparar com o processo, ao se deparar com uma demanda judicial, o pensar, o ver, aquela situação ali colocada, a visão do jurisdicionado, eu acredito que é diferenciada, sim. Daí a razão pela qual a participação das mulheres é tão importante, o que vem trazer esse ponto de equilíbrio entre as visões masculina e feminina. Mulher tem uma visão, digamos, mais humanista, mais, digamos, mais maternal, poderia-se usar uma expressão assim, e eu digo que não na função de julgar. Acho que o juiz é juiz, independente do gênero, e deve se portar como um juiz, tendo sem paixões, porque a paixão é o advogado que deve ter, e um bom advogado deve ter mesmo, o juiz não. O juiz tem que ficar, tem que estudar muito o processo, porque é uma responsabilidade muito grande julgar, ele tem que se dedicar, é uma profissão egoísta, não dá para dividir, com outras atribuições, tem que focar naquilo, tem que ter muito amor, porque o volume de processo é muito grande, e tem que ter, sobretudo, isenção. Apresentar como? A mulher, eu digo que ela tem o oitavo e o nono sentidos, então a gente, na hora que o cidadão chega ali na porta da audiência, eu acho que a gente já percebe se ele tem o direito ou não, no caso da testemunha, pela postura, pela maneira de chegar, eu acho que a mulher já tem essa percepção mais aguçada. E o sentimento maternal também, que nós temos, é característica única e exclusivamente da mulher. Então, por isso que eu acho que no poder judiciário, a mulher tem um poder também de criatividade, muito maior do que a do homem. Sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida, que a visão da mulher, ela é distinta da visão do homem. E eu digo isso porque eu penso que a mulher, ela é mais humana, porque ela lida mais com a rotina do dia a dia, até mesmo com as mazelas humanas. É a mulher que quando tem um filho, quem fica em casa cuidando, geralmente, não estou dizendo que é sempre, mas geralmente é a mulher. Quando você tem uma mãe doente, quem fica no hospital geralmente é a filha mulher. Pensar igual homem, ninguém pensa igual ninguém, né? Mas o fato feminino, com certeza, que vai trazer alguma mudança, tem. É difícil identificar exatamente o que é o olhar feminino, tem muito folclore sobre isso, a gente não sabe exatamente do que se trata. Agora, quer um olhar diferenciado, isso é absolutamente claro que é. Então, o que exatamente aí, eu acho que vão ter que ser pesquisas para identificar com maior clareza isso aí. Mas porque, na verdade, o cargo, não é... E tem outra leitura também desse processo, né? Porque não é o fato de ser mulher ou homem que vai tornar a pessoa mais ou menos competente. Isso aí não é questão... O fato de ser mulher vai ser mais competente, não. O fato de ser homem vai ser mais competente, não. Também não é esse o processo. Quer dizer, tem um cuidado também com essa outra leitura também, que pode fazer exatamente a leitura inversa do processo. Quero mulheres não só dentro do Poder Judiciário, quero também no Poder Executivo, quero também no Poder Legislativo, porque a Cota de Cadeiras não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Quero ver mulheres na iniciativa privada ganhando o mesmo salário que os homens ganham, porque já foi feita uma pesquisa que as mulheres ganham 30% a menos, trabalhando a mesma quantidade de horas e fazendo e exercendo exatamente o mesmo ofício e a mesma profissão que os homens. Então eu quero a igualdade e eu acredito nela e eu luto por ela dentro do que eu posso lutar. Mas eu realmente acredito na igualdade feminina e torço para isso. Respeitando, obviamente, os homens que são tão importantes nas nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto